Conectados na TV, nós estamos aqui no bairro de Nova Esperança, bem próximo aqui à escola de Nova Esperança. Recebemos o chamado aqui desta residência de uma mãe que está desesperada, acionou a nossa equipe de reportagem, implorando, Marcelo, pelo amor de Deus, a minha filha está muito ruim, a qualquer momento a minha filha pode morrer, precisa ser transferida imediatamente para Santarém, só que a gente não tem condições de nada, de nada. Para ir para Santarém, não tem alimento para ficar aqui, não tem nada que eu possa auxiliar a minha filha, o que mais dói meu coração, aquela mãe desesperada, chorando bastante. Vamos entrar aqui, Leandro, entrando aqui nessa residência, aqui no bairro de Nova Esperança, bem próximo, cuidado aí, Leandro, bem próximo à escola, aqui aquela mãe chorando, você pode observar já daqui, mostra, o Imagens Exclusivas de Leandro Santos, para você que está acompanhando o nosso programa, esse choro aí é de uma mãe desesperada, que não tem outra solução, acionou a nossa equipe de reportagem, senta aí, Leandro, acionou a nossa equipe de reportagem, porque não aguenta mais, a sua filha está, segundo ela, com um tumor, grávida de oito meses, se encontra internada, no Hospital Santo Antônio, a família passando necessidade, a mãe não tem nenhuma condição, não tem um real, nem para pagar o mototáxi, para ir até o Hospital Santo Antônio, está aqui ela do meu lado, a Rita, mostra aqui, bastante emocionada, chorando muito, porque ela falou, Marcelo, eu nunca pensei para a TV, mas a minha filha está morrendo, oito meses, está grávida, Rita, como é que está as condições hoje, da sua família, principalmente da sua filha? Eu não tenho nada, só Deus na minha vida, mano, só Deus na minha vida, eu já gastei tanto com ela, 12 mil, não tem mais nem como fazer empréstimo, eu não tenho, e ela, eu quero tirar ela para Santarém, também não tenho como me manter lá, nós não tem nada que nós estamos gastando com ela há cinco meses. Ela está grata de oito meses já? De oito meses, é, eu queria tanto tirar a minha filha daqui, não sei o que vai dar, o médico mandou me chamar agora para mim lá, está até tentando uma roupa para ir lá, né, três horas eu tenho que estar lá com o médico, que ele disse que tem que ter uma decisão, porque, enquanto ela ainda está viva, né, porque esse TFD lá não chama a gente, a gente está em desespero, eu sou mãe, eu acredito que tem mãe, que tem coração, porque os seus filhos sabem o que eu estou sentindo, que eu não sei mais o que fazer, nunca, eu tinha chegado a esse ponto de ir para a televisão pedir ajuda, criei meus filhos sozinha, mas hoje eu estou sem condição, não tenho mais nada, senão, Deus, na minha vida, eu queria que sim, que se tivesse alguém que pudesse me ajudar, levar minha filha para Santarém, não sei. Agora Rita, além de todo esse problema aí, né, tem a família em casa passando necessidade, porque você se dedicou só a essa filha e não está trabalhando mais, a família passando necessidade, não sabe qual é a preocupação maior dessa mãe, se é a filha que está no hospital, grávida ou se é a necessidade em casa, né? É, porque ela tem uma filhinha, eu também cuido, o marido dela não pode mais trabalhar, porque fica assim, para cima e para baixo, ele trouxe 500 reais da colônia, ontem acabou já, e é assim, ela come, nós bebe, se não for de mototaxi, eu não vou para o hospital, é assim, mano, eu não sei, mas nem te dizer mais nada. É uma ajuda da população para que você possa se manter aqui, a família, e também tirar a sua filha aí para levar para Santarém, né? É, a única coisa que eu queria mais, mais, era tirar ela daqui, tirar ela daqui e levar para Santarém, achasse alguém, meu Deus, tinha assim, filho de Deus, assim, e me ajudasse a fazer isso, que eu estou vendo, a minha filha está morrendo dentro do hospital, e eu sem poder fazer nada. Grávida o seu netinho aí, ô netinha, é homem ou mulher? É homem. Está vindo aí, esperando, vendo aí a raiz dessa planta aí, morrendo aos poucos, e você como mãe, sem poder fazer nada, a tristeza é maior porque não tem condições, né? Não tenho, a minha condição acabou, Marcelo, eu faço, é mostrar meus extratos, eu recebia 1.200 por mês, aí está com 5 meses que eu faço empréstimo lá, agora acabou. O outro empréstimo que eu fiz agora é, não sei o que, aqui no Banco do Bradesco, me esqueci agora. Tudo para essa filha? Tudo para essa filha, mas, de tudo. Aí agora eu vou ficar recebendo 700 reais de dois salários, eu não vou mentir para ninguém, eu tenho dois salários, eu tinha, né? Mas agora eu estou recebendo 700 reais já. Hoje, Marcelo, eu não sou de mentira, mano, eu te juro, eu tirei 600 reais, eu já paguei tudo o que devia. O dinheiro que eu tenho é os 50 reais que eu te mostrei ontem, né? Está lá em cima da mesa, que 3 horas eu vou para lá para o médico, que é o dinheiro que eu tenho. Agora, Rita, aproveite e olhe aqui para a nossa lente, vendo que você está bastante emocionada e que a população alenquerense tem um enorme coração, olhe para a nossa lente, peça aí uma ajuda para que você possa se manter lá em Santa Ana, tirar sua filha do Hospital Santo Antônio e até mesmo alimentos. É, gente, eu sei que a Alenquerra tem muita gente bom, tem gente de bom coração, gente. Vocês vão ver a minha situação, vocês estão vendo. Eu queria que amigos, amiga, não sei, sem me ajudasse, pelo amor de Deus. Eu nunca cheguei a esse ponto, mas hoje eu estou aqui, por quê? Por causa de uma filha, por causa de uma filha. E eu estou sofrendo tanto sem condição. Se alguém puder me ajudar, me ajude. Porque eu sempre, sempre, eu gosto de ajudar as pessoas também. Eu peço que se alguém puder me ajudar, principalmente tirar a minha filha daqui. Eu não sei nem como agradecer, não sei. Constituições financeiras também, se alguém quiser me ajudar. Porque se eu for para Santa Ana, eu preciso lá, eu não tenho. Isso me dói, meu Deus, eu nunca ter feito isso. Aí, gente, isso é o choro da mãe. Esse apresentador aqui está coração cortado também, porque a gente se emociona. A gente é pai, a gente é pai, a gente vê uma mulher como essa, bastante emocionada. E essa vida é passageira. A gente, às vezes, eu fico refletindo, e você que está em casa. Nós chegamos a esse mundo sem nada, né? E sem nada, vamos embora. Então, o dinheiro não compra tudo. Não compra felicidade, não compra saúde. Muitos artistas aí já morreram. E você aqui de Alenquerque, que tem condições de trazer 10 reais, 5, 50, 100. Eu tenho certeza que não fará falta a você e a sua família. E Deus dará em dobro. Mas para essa senhora aqui, que precisa ir para Santarém, fará uma grande diferença, né? Ajuda chegando. Com certeza, eu não sei nem como agradecer as pessoas que me ajudaram. Porque eu sou conhecida nesse Alenquer muito, muito. A pessoa sabe que eu sempre trabalhei, sempre lutei para não chegar aqui, onde eu estou. Mas fazer o quê? Se eu não tenho mais condição com a minha filha. Por isso que eu estou pedindo ajuda para os meus amigos, colegas, parentes, todo mundo que puder me ajudar. Eu não... nem casa eu tenho. Eu moro nessa casa aqui, quando eu fui para Manaus, deu tudo errado. A gente... todo ser humano erra, gente. Aí não deu certo, meus filhos ficam empregados lá. Eu vim-me embora, outro meu filho morre. Agora que fez uma, na outra também, meu Deus. Tá aí, gente. Tá aí, gente. É o desespero dessa mãe. Aqui, mostra aqui o campo do Joari. Esse aqui é o campo do Joari, não tem erro. A casa dela fica na frente aqui, ó. Na frente do campo do Joari. Tá falando aí, chorando bastante. Porque tem um ano que um filho veio a falecer. E a qualquer momento, né? Depende da ajuda, né? Sei lá, meu Deus. Não tô com medo de perder minha filha, meu Deus. Agora tá com um ano que eu perdi um. Eu tô só focada, meu Deus. Tá aí, gente. A gente vai finalizar por aqui a reportagem. A dona Rita, ela vai se encontrar aqui no programa. Você pode trazer sua ajuda agora. Traga que ela tá aqui e vai receber a sua contribuição. Marcelo Leitão, aqui do bairro de Nova Esperança, pro programa Conectados na TV. Conectados na TV.